Quase 11 mil casas do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje pela presidenta Dilma Rousseff. Dessa vez, mais de 43 mil pessoas em seis estados foram atendidas pelo programa. É em Boa Vista, a capital estadual mais distante de Brasília e a única totalmente situada no hemisfério norte, que vamos contar mais uma história de gente que realizou o sonho da casa própria. Nesta casa simples de três cômodos, moram de favor Joyce, Denis e os dois filhos do casal. Ele faz bicos e conta com o apoio do Bolsa Família para sustentar a casa. Agora, a família se prepara para começar vida nova. Eles foram contemplados com um apartamento do programa Minha Casa Minha Vida. Recebemos ela com muita alegria, porque todas as pessoas almejam, né, o dia ter a casa própria, ter um lar, um lugar onde a gente vai poder abrir, assim, falar, aqui é meu. Nas condições que a gente tá, a gente não teria condições de comprar uma casa, um apartamento. 47 reais é bem pouquinho, dá pra pagar tranquilo. A história de Joyce e Denis se junta de outras 2.991 famílias que também receberam moradias aqui no residencial Vila Jardim. Elas recebem até 1.600 reais por mês e vão pagar entre 25 e 80 reais de prestação pela casa própria. O Vila Jardim tem 187 prédios, cada um com 16 apartamentos com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O condomínio conta com infraestrutura completa, com rede de água, esgoto, drenagem, energia elétrica e pavimentação. O residencial também tem parquinho para as crianças, quadra de esportes, escola, creche e centro de convivência. O déficit habitacional urbano aqui no estado de Roraima, ele se situa em torno de 14 mil unidades. Com essa entrega chegaremos a 6.600, dá quase 47% de atendimento do déficit habitacional aqui do estado. Ao chegar para a entrega das moradias, a presidenta Dilma Rousseff recebeu uma carta de apoio de prefeitos e movimentos sociais de Roraima contra o impedimento. Durante o discurso, a governadora de Roraima, Sueli Campos, também declarou apoio à presidenta Dilma. A senhora tem que permanecer no governo até o último dia que o povo lhe conferiu, que o povo lhe conferiu. O Brasil, o Brasil não pode aceitar essa tentativa de golpe, é um golpe que eles querem dar. Um dos argumentos usados pela oposição para pedir o impedimento da presidenta Dilma é o repasse de recursos do governo federal para a Caixa Econômica, para pagamento dos contratos do Minha Casa Minha Vida. A presidenta rebateu. É por conta que nós fomos capazes de fazer o maior programa habitacional da história que nós hoje somos responsabilizados. Quando eu digo que eu não cometi nenhuma ação incorreta, é que toda ação questionada para mim não é uma ação porque o governo desviou dinheiro, não é uma ação porque nós usamos o dinheiro indevido, é uma ação porque eles discordam da forma pela qual nós contabilizamos o gasto. Não há nenhum delito, nenhum crime apontado contra nós. Então, eu digo para vocês o seguinte, eu vou continuar, um, fazendo Minha Casa Minha Vida. Não é desafio a ninguém. Nós não queremos desafiar ninguém. Nós vamos fazer num ritmo um pouco menor, porque vamos ter de pagar sempre todas as prestações no ato. Mas, vamos fazer. O nosso objetivo agora é continuar um programa como o Minha Casa Minha Vida. Dilma também afirmou que quer continuar no governo para dar continuidade ao programa habitacional. Eu quero continuar na presidência, primeiro porque fui eleita, mas depois, mas depois porque eu tenho certeza, eu tenho certeza, nos últimos 500 anos, ninguém no Brasil fez um programa para casa própria, para a população mais pobre desse país. Não fez, não. Para vocês terem uma ideia, o último grande programa habitacional foi o programa, lá pelos anos 70, que chamava o programa do BNH. O BNH, no seu auge, fez 500 mil casas. Nós vamos concluir esse processo que já está, as casas já estão em construção, já vão ser entregues, nós vamos chegar a 4 milhões e 100 mil casas. Além de Boa Vista, a presidenta Dilma também entregou, via teleconferência, unidades habitacionais em Rio Largo, Alagoas, Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, Caxias, Maranhão, Capitão Poçó, Itupiranga Itomeiassu, no Pará e São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O investimento total do governo federal ultrapassou os 590 milhões de reais nesses municípios. Em todo o país, o programa conta com recursos de mais de 278 bilhões de reais. Cerca de 2 milhões e 400 mil moradias já foram entregues.